Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, estamos aqui de volta com o Super Mario Maker 2 E vamos aqui nessa fase, não joguei ainda, deixa eu ver, não joguei ainda não Se chama Ninja Flip Suite Jump 43 mil pessoas jogaram e 11 mil deram like Vamos jogar, já deixa seu like e já se inscreve aí pra ser boladão Amigo meu falou assim, pô, o 3-5, você não pede pra pessoal se inscrever o tempo todo Ah, não peço não, só peço no final, às vezes no começo quando eu lembro Ah, cada vez que você sobe, ok, cada vez que você dá o Jump ele muda o negócio ali Ok Ok, tranquilo, ah, não é difícil não Pulou ele muda Show de bola Ah, não sei se Não sei 20 segundos né, mas dá pra fazer, é legal Ih, matei o bicho, pera Ok 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 Opa Show, show de bola, tranquilo, é fácil Não sei se isso me mata ou se tá subindo me mata, não sei Cacilda, caguei, 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 esse chama cagar bonito, pronto Ah, quero nem saber, eu já entro logo ali Pô, já fui pulando, já fui correndo, speedrun Aê Pô, maneiro Ah, fácil é maneirinha, maneirinha, é fácil É fácil Dá pra dizer que é difícil Mas é divertida E é legal, eu gostei Achei que vale a pena você jogar Vou deixar o código na tela pra você Vamos dar o like pro cara, merece Cadê o código desse negócio? Ah, é lá na frente Código tá aí, ó Vale a pena você jogar, gostei Já dei meu like aqui Vamos procurar uma outra fase aqui pra gente jogar também Nesse vídeo aqui Essa fase aqui parece ser bem interessante Se chama Happy Birthday Super Mario Maker 2 SS SMM2 Deve ser Super Mario Maker 2, né 13 mil pessoas jogaram 3 mil deram like 1 minuto 32 Não sei se é musical Ou não sei se a gente joga Vamos descobrir Vamos descobrir Ou se é uma... Não Mas é interessante É diferenciada e eu não peguei o negócio Ele tá montando pra mim A primeira fase do Super Mario Ele vai montando aqui embaixo pra mim É, mais ou menos, né Tá montando mais ou menos, né Mais ou menos Mais ou menos Pegar um cogumelo aqui, ó Quase que eu caí ali Maluco As coisas explodam Deixa eu ficar pro fundo aqui da parada Consigo ficar pelo alto Se é ser atingido Acho que consigo Pera aí O que será que houve aqui? Os porquinhos Não sei se é esses porquinhos aqui O que eu faço agora O que eu faço agora O que eu faço agora Meu Meu Deus O que eu faço O que eu faço Vou pegar Vou pegar Interessante a fase Não é das melhores não Já joguei melhores Mas Não sei se vale um Happy Birthday Super Mario Maker 2 não Acho que Vou dar um like Pelo trabalho Porque o cara teve que dar um trabalho De botar aquelas moedinhas ali Batendo Tic, 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 tic Então vamos ficar por aqui, galera Esses foram os dois vídeos De hoje Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Tamo junto Até o próximo vídeo Se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva Valeu, um abraço Ouv!